E aí galera gamer, tudo beleza? Seja aí muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje com o game FIFA 14 continuando aí a série do Temporadas Online galera, como vocês puderam acompanhar no último episódio eu consegui o acesso aí para a quarta divisão né, eu que dividi em dois capítulos né, a quinta divisão, cinco jogos cada capítulo, porém né, eu tinha feito um trato aí com a galera para estar escolhendo um trio de times, para mim está jogando né, no caso na quarta divisão, aqueles que tivessem mais joinha seria o trio que eu ia jogar, eu vou mudar essa norma galera, até mesmo por causa do esquema do Google+, onde sumiu os joinhas, muitos aí eu não consigo responder, muitos não tem como dar joinha no comentário um do outro e etc, tinha lá um trio de time com acho que com cinco joias e etc, eu ia pegar aquele lá, mas no fim atualizou esse Google+, e sumiu tudo de uma hora para outra, não sei que comentário que era, que pedido que era, e eu mudei de ideia aqui galera, eu vou tentar aqui desta quarta divisão adiante, está jogando com times brasileiros, tá ok? Eu que, como vocês acompanham no canal aí, eu sempre priorizo aqui, tá, eu gosto né, bastante de estar mostrando os clubes nacionais aqui no game, e eu vou tentar fazer o meu melhor com os times nacionais, tá ok? Ou seja, a dificuldade vai ser ainda maior, tá, vendo que jogando com times europeus, eu creio que eu teria mais sucesso né, mais vitórias e etc, jogando com times nacionais, apesar de catar times mais fracos também de rivais né, mas eu acredito que vai perder um pouco em qualidade técnica os jogos, mas eu prefiro tá, lembrando que os torcedores aí, por exemplo, um pede para mim jogar com vitória, eu jogo com vitória não quer dizer que eu vá ganhar com vitória né mano, é uma partida online, quarta divisão, os caras que eu estou enfrentando são fifeiros mundo afora também, são caras que pagou aí 50, 70 conto no jogo também, os caras curtem demais, muitos ficam o dia inteiro jogando em suas casas, então ou seja, vai ser uma pedreira, tá entendendo? Pode ser que eu perca muitas, daqui para frente na verdade é agora que vai começar a fase de perder jogo é, adoidado, tá? Mas eu vou começar aqui, eu escolhi um trio de times alvinegros né, eu vou jogar aqui com Atlético Mineiro, com Vasco da Gama e com Corinthians, tá ok? Aí depois vocês peçam aí um trio de times nacionais, e se você não torce para nenhum time da Série A, escolha um time europeu que não tem problema, eu tento ver aí se eu não consigo jogar mas se você torce para algum dos times da Série A, escolha o seu time, escolha mais dois times aí que eu vou estar tentando essa saga agora com times nacionais, beleza galera? Vamos lá então, vou entrar aqui no modo como vocês acompanharam aqui a campanha né, 32 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, eu ganhei taça em todas as divisões anteriores eu não só subi, mas como eu ganhei o título das divisões e vamos lá então tentar manter esse nível né, ué, nem se compara né velho da quinta para trás com da quinta para frente, agora eu só vou encontrar os pedreiras de verdade né galera o primeiro jogo aqui eu vou jogar com Atlético Mineiro né, olha aí ó, vou jogar com Atlético Mineiro, vou jogar sempre com esquema tático padrão do time no caso do Atlético Mineiro 4-3-3, tá? E vou entrar com esse time ó, Vitor no gol, Marcos Rojas, Leonardo Silva, Hever, Júnior Cesar, Pierre, Josué, Ronaldinho, Diego Tardelli, Jô e Fernandinho no banco de reservas, Giovanni, Gilberto Silva, Richarlison, Rosinei, Luan, Neto Berola e o Alexandro, beleza? vai ser esse o time do Galo que eu vou jogar, primeiro confronto aqui da quarta divisão e que Deus me proteja velho, porque eu vou precisar viu, vou precisar vamos lá então em busca do primeiro oponente aqui, bora! olha aí que maravilha, vamos lá então, primeiro oponente encontrado na verdade o segundo né, eu que já tinha encontrado aqui um jogo aqui contra um time do, o time do River Plate né era um argentino, tava ganhando e me deu erro no jogo cara, que porcaria mas boa, dominou, dominou, embaixo, toca, embaixo, aí velho, boa, boa, Ronaldinho vamos ver né sacramenta velho ah, Fernandinho olha aí goleiro ocorreu um erro mano vamos lá então pro primeiro jogo oficial contra o time verde velho, o Palmeiras contra Atlético Mineiro estou na casa dos caras hein velho vamos ver se a gente consegue ganhar do verdão debaixo de chuva muito bom, vamos lá olha que chute do jogo velho, muito bom o jogo acabou de começar, você viu que chute certeiro o cara foi marcar o Ronaldinho ali ó, abriu o espaço e jogou a perna canhota um chute muito bom hein, agora o jogo aéreo aqui é forte hein velho colocar o Josué aqui pra bater o time do Atlético é muito bom de cabeça olha aí ó Ever meteu a cabeça na bola mas foi por cima aí Ronaldinho não mano, não velho pô acerta o gol cara que demora velho, como é ruim jogar na chuva cara como é ruim acabar tomando um gol caramba velho vamos pro contra-ataque velho capricha uma pelo menos vai olha só mano pô Jo tem que acertar um passe aí fio caramba velho olha o passe do Jo velho o Jo não acertou um passe ainda esse ah mano puta que mano do céu o que aconteceu com o Jo velho nossa tá aí primeiro tempo horrível né pelo menos pra mim comecei bem pra caramba até os 10 minutos depois o cara só deu ele e no fim das contas joguei mal, mal, mal em número de oportunidades ele foi bem preciso né todos os shoots dele foi no gol eu a metade foi no gol fiquei um pouco mais com a bola mas o jogo no geral foi foi feio truncado jogo lento vamos pro segundo tempo com tudo lag até na animação velho afi mano Fernandinho olha rapaz cabeçada do Jo velho tá em quadros ali o negócio né não dá pra ver quase nada mas mas tá bom o cara apertou start pra mudar alguma coisa no time aí deixa eu aproveitar tirar o Jo que tá machucado velho e que também não fez nada né vou colocar velocidade aqui velho tô nem vendo velho vou colocar aqui o Neto Berola e vou colocar o Luan também velho velocidade pra todo lado agora mano deixa eu só ver aqui pior que não dá pra tirar nem Fernandinho nem Diego Tardelli por enquanto vou segurar um pouco mais eles aqui eu vou já sei deixa eu mudar aqui o negócio rapidinho colocar o Diego Tardelli de centroavante de verdade e o Berola pelo lado vamos com tudo velho o Jô machucado vai lá capricha velho capricha vou colocar o Ronaldinho pra cobrar isso aqui não Ronaldinho velho Ronaldinho aí olha só mano uuuuh meu Deus nossa que gol que o Leandro errou cara do céu que gol que o cara errou ganhou fácil da marcação do Júnior César olha só mano o Júnior César com medo da bola velho tive muita sorte velho nesse jogo muita, muita ele colocou o Serginho no lugar do Valdívia tirou o Mago beleza yes mano o gol salvador Neto Berola cara entrou no segundo tempo cara que bom velho que maravilha entrou no lugar do Jô Neto Berola entrou pra decidir o jogo velho puxa que bom velho lindo passe pro Ronaldinho Ronaldinho com a visão aguçada que tem de primeira cruzou pra Neto Berola aos 86 o Galo abre o placar num jogo horrível com lag absurdo velho péssimo jogo onde o cara tá até jogando um pouquinho melhor mas tá bom fiz um gol salvador marcar por dentro velho não não sai bola sai você é louca ai meu Deus do céu que lance espia velho olha só o cara foi sair tocando ali quase que deu mais um gol pra mim tá aí show de bola consegui a primeira vitória muito bom velho em cima do Palmeiras cara Atlético Mineiro contra Palmeiras consegui a vitória deixa eu ver os números ai o cara deu 9 chutes 7 no gol perdeu um imposto de bola ganhou em divididas falta ele fez 1 a menos escanteio ele teve 1 a mais precisão ele foi melhor e no passe ele perdeu na precisão eu também não deixei de atacar 8 chances criadas 5 no gol e o melhor em campo ali Ronaldinho Gaúcho ele que fez a diferença no jogo aqui muito bom dando uma assistência pro gol do Neto Berola muito bom a vitória os primeiros 3 pontos aqui da 4ª divisão né eu consegui muito bom muito bom mesmo importantíssimo ai essa vitória né pra começar com chave de ouro na 4ª divisão velho vamos lá então agora eu vou catar o time do Vasco da Gama como prometido e a gente já volta com o time já editado aqui o time do Vascão bora bom vamos lá então pro segundo jogo deixa eu colocar aqui ó o Vascão vai entrar assim tá vou mostrar pra vocês aqui como que está o time o esquema tático vai ser o 4-2-3-1 diferente do último né que foi o 4-3-3 com o Atlético Mineiro e o time vai ser esse aqui ó fiz muitas mudanças aqui tá até mesmo porque o time titular aqui acho que o último jogo do Vasco foi com o time reserva tinha muito jogador aqui com nível muito baixo pra jogar e eu fiz algumas mudanças coloquei o melhor goleiro aqui pelo menos nos status né que foi o Diogo Silva Fagner ali na lateral direita Renato Silva e Cris a dupla de zagueiros Iotun lateral esquerdo não tem outro lateral esquerdo pra colocar no elenco todo Guinha Azul e Felipe Souto a dupla de volantes Reginaldo improvisado ali pela meia direita já tava assim né Bernardo que não é ele não joga com a perna esquerda mas ele vai ser improvisado ali do lado esquerdo porque é uma das melhores opções que tem aqui pra mim Juninho o maestro do jogo e André o atacante no banco de reserva tem o Michel Alves o goleiro Sandro Silva Montoya Marloni Daxon Tenório Francis Maio Marloni e o Montoya são muitos rápidos porém eles pecam ali equilíbrio impulsão eles tem muita deficiência nos outros estados né nos outros atributos aqui no banco aqui onde nem pro jogo vai é esses caras aqui ó tá vendo tem muitos aí que é importante pra pra você torcedor mas ó por exemplo o Wendel aqui ó é um jogador bom mas que eu vou até levar ele aqui ó vou colocar no lugar por exemplo por exemplo no lugar de Sandro Silva não dá mas já tem volante demais mano se precisar de volante eu vou usar o Sandro Silva deixa pra lá vamos pro jogo que é o que interessa velho bora 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 não tem muito assim o que melhorar olha que beleza oponente pro Vasco da Gama também foi encontrado show de bola vamos lá pro segundo jogo então aqui desta quarta divisão vamos ver quem será o desafiante né o que time Palmeiras de novo velho vamos lá então né velho o rubro negros tá afim de enfrentar o Palmeiras velho o rubro negro não né o Zalve negro olha aí o errado aí Juninho cadê o óleo no corpo velho nossa que golaço do cara velho golaço tocou pra Ananias dentro da área um pivô ali velho poxa vida joga bem esse oponente joga bem pelo que dá pra ver aqui vai ser uma pedreira pro meu lado lindo lance lindo gol vamos ter que ir pra cima agora mano sair um pouco mais pô André que chute estranho hein velho caramba tentei trabalhar muito a bola ali não devia ter feito tanta enrolado tanto né linda bola ah meu Deus goleiro devia ter avançado um pouco mais velho caramba bom lance bom lance ah boa Renato Silva meteu a cabeça mas não foi pro gol agora já era hein como vou ganhar do Leandro velho muito rápido esse atacante sorte velho sorte que ele se matou pra dominar e não era o Leandro linda bola ah a bola não entra caramba velho tá bom mais um lance criado não deixa chutar não deixa chutar olha só o contra-ataque ah mano é sempre assim sempre assim mudou nada é assim mesmo tá bom tá aí um jogo muito duro até equilibrado né o cara no começo do jogo aos 14 fez esse gol eu criei bastante aí a precisão dos dois times que não está legal né principalmente a minha com 20% de acerto ele ficou mais com a bola no pé mas ele toca muito de lado né vamos com tudo vamos pra cima ah não acredito velho devia ter ido pra cima eu também estou viajando também velho estou muito mal aqui no ataque eu vi o goleiro saindo olhei no mapa vi que ele não parou de sair né mano realmente ele veio bastante mas voltou no fim me ferrei poderia ser um gol ali pra pra empatar boa bola mano ah goleiro miserável velho puxa vida velho aí aí Cris mano boa velho boa zagueiraço boa boa gol de empate sai ao 59 depois de muita pressão velho estava em cima do palmeirense ali em cima em cima muitas chances boas criadas o zagueirão Cris me coloca na frente muito bom esse gol velho juninho linda bola só fazer só fazer só fazer aí moleque muito bom Guinho Azul show de bola já em seguida velho o volante argentino me coloca na frente de novo Guinho Azul salvador muito bom mano muito bom olha só na briga ali ó no rebote do goleiro do Fernando Pras creio eu Guinho Azul na hora certa no lugar certo me coloca na frente velho o jogo que está justíssimo esse placar aqui o cara como a maioria dos BR sabe driblar mas é pouco objetivo boa André boa moleque nossa quem que é esse que não está aguentando com a perna o juninho velho afi André que que houve André que porcaria não adianta querer jogar na costa não velho puta conseguiu mano não puta que pariu Allan Kardec aos 81 consegue o empate mano ai que desespero que dá um lance desse incrível mano rebateu na perna do atacante matador velho puta tanto lugar para rebater essa bola goleiro você me joga para pequena área mano briga aí Tenório briga aí acabou o jogo poxa vida judiação a vitória é na minha mão velho até o minuto 81 um gol de Allan Kardec ali empata o jogo ai queria tanto essa vitória aqui mas não deu para vir tá bom joguei melhor que o cara no geral 11 chances criadas 5 no gol posse de bola perdi feio né o cara ganhou muito em precisão de passe eu perdi também em precisão de finalização mas no geral em números de chances criadas ali eu fui melhor Guianzu foi o melhor em campo aqui do lado do Vasco tá bom velho tá bom não era o que eu queria mas um empate também não é não é tão tão ruim assim né que coisa velho que coisa que coisa vamos lá então agora vou colocar aqui com o Corinthians velho vou escolher o Corinthians e vamos para o terceiro e último jogo aqui deste vídeo bora vamos lá então vamos para o terceiro jogo né agora desta vez com o time do Corinthians então olha aí vou entrar com o Corinthians desta forma em campo o esquema tático vai ser o 4-2-2-2 três esquema tático diferente velho cada um no seu aí e o time titular vai ser este aqui Cássio no gol Edenilson lateral direito Gil e Paulo André a zaga Fabio Santos o lateral esquerdo Ibsen e Ralf vai ser a dupla de volantes Romarinho o meio à direita Renato Augusto o meio à esquerda Emerson, Sheik e Alexandre Pato a dupla de atacantes na reserva aqui a gente tem o Júlio César o Alexandro o Alessandro né Kleber, Guilherme, Douglas Paulo Guerreiro e Danilo no segundo tempo vou tentar colocar o Guerreiro o Douglas e provavelmente aqui o Guilherme ou o Danilo esses caras tem que entrar os que nem vai para o jogo são esses aqui que é os que tem aí uma qualidade técnica um pouco mais baixa que os outros vamos lá então vamos tentar ganhar esse jogo aqui a qualquer custo velho bora beleza terceiro oponente encontrado vamos ver quem vai ser o desafiante do Timão tela ficou preta ali não sei porquê no detalhe o lateral direito o Edenilson que se firmou no time titular do Corinthians joga muito apoia bem marca bem e o rival é contra Vasco da Gama se eu não me engano isso mesmo vamos enfrentar o Vasco da Gama o time que eu acabei de jogar com ele vamos lá o desafio é de Alvinegros Vasco da Gama contra Corinthians Paulista bora que bola mano tá aqui o pariu ah fiz pênalti sem querer nossa mano do céu fiz pênalti velho não acredito velho foi sem querer eu dei o bote na hora errada olha aí ah meu Deus do céu e agora onde que esse cara vai chutar velho boa Castião monstro monstro que bola pro Sheik ganhou na velocidade Sheik abriu deu espaço chuta nome do cara de Guim 21 é o nome do oponente ah velho boa Gil pra quebrar com eles pra quebrar com eles boa Pato eu sou mais você moleque a velocidade é o Pato boa moleque ganhar na força dele sem chance velho sem chance muito bom velho muito bom primeiro chute meu ao gol aqui com Alexandre Pato fatal velho fatal um chute cruzado na saída do goleiro vascaíno 1 a 0 pro Timão olha só ele foi pro lado do marcador depois conseguiu desvencilhar escapou de um carrinho ali e mandou pro fundo do gol muito bom 1 a 0 pro Corinthians em cima do Vasco vamos pra cima velho que bola velho ah não tirada de bola ridícula Francis Mar olha tirada de bola uma assistência perfeita ali né do André Santos puxa vida velho pronto torcedor do Vasco já tá feliz comigo de novo olha que que foi aquilo mano agora ferrou tudo boa Gil boa cobertura só mais você velho você é mais forte ah Denilson chegou pra sobra mas não conseguiu tirar ainda boa mano que gol bonito velho show de bola show de bola o cara foi com dois na marcação goleiro e o marcador e deixaram o Emerson shake ali livre de marcação na verdade tinha o marcador em cima não sei como ele conseguiu ganhar né mano de cabeça não é o forte do shake muito baixinho também ah meu Deus do céu capricha nisso aí o lance desse não pode errar que boa 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 de novo o Pato muito bom mano muito bom ah lutou contra o zagueiro ali o zagueirão deu uma cochilada ninguém gritou ladrão pro cara né velho ele ficou ali cadenciando a bola de repente o Pato chega toma e tome no cantinho direito do goleiro olha só faltou alguém gritar ladrão piada fraca mas tá valendo vamos pra cima será que tá fatal Eberson Jake muito bom velho muito bom o goleiro saiu deu aquela voltada falei não agora eu não vou ser trollado não velho no ângulo no ângulo 4x1 agora acho que tá fechando o caixão né velho o cara vai precisar de muita personalidade pra faltou um toque de primeira ali hein muito bom primeiro tempo acaba uma vantagem muito boa em 4x1 velho 2 e Alexandre Pato 2 do Emerson Jake a dupla de ataque corintiana ali tá destruindo a zaga vascaína hein olha só o Pato brigou e foi pra rede muito bom o cara com uma precisão de 100% 4 chutes todos no gol ganhou em posse de bola eu também com a precisão muito boa né 6 chutes 5 no gol um jogo muito bom por enquanto principalmente pro meu lado né ele colocou o Montoya no lugar do Juninho ali ó tirou o veterano Juninho e colocou ali velocidade né do Montoya tá pega velho cruzamento é esse aí que merda é essa de lag velho olha aí rapaz aí começou a travar o jogo velho ferrou puto o cara com esses cruzamentos aí tá pera velho esses cruzamentos rasteiros são muito perigosos olha só ganhou pelo lado direito invadiu jogou rasteiro na área inevitável esse gol toma cuidado cara toma cuidado agora que se esse cara fazer mais um o cara tá vivíssimo no jogo boa bola faz o gol shake meu Deus depois de um corte desse você desperdiça o gol velho olha só mano de novo mal lance rasteiro pode esperar e o jogo travou jogo travou caiu a conexão não acredito velho não acredito vamos ver pra quem que vai ser computado essa vitória mano é muito azar velho é muito azar tá aí os números do jogo o cara cresceu bastante jogou muito bem no segundo tempo principalmente olha só sete chutes empatou comigo em precisão ganhou em posse de bola ainda precisão de finalização exatamente igual 85% e precisão de passe ele ganhou por 1% por enquanto aqui tá por enquanto não o jogo acabou Alexandre Pato com a nota de 9.6 foi o melhor meu em campo vamos ver pra quem que computou essa vitória velho esse que é meu medo computou pra mim show de bola o cara que caiu provavelmente menos mal menos mal que eu tava ganhando é mais do que justo e tava jogando bem né tá aí galera esse foi aí os três vídeos né eu joguei aí com o time do Atlético Mineiro com o time do Vasco da Gama e com o time do Corinthians aqui onde eu consegui duas vitórias e um empate por enquanto nenhuma derrota infelizmente aquele gol do Alan Kardec impediu da minha série invicta né e seria três vitórias eu que joguei muito bem com o Vasco da Gama mas empatou contra o time de Palestra Itália o Verdão mas tá aí esse foi o vídeo aqui o começo da minha saga na quarta divisão se gostou não deixe de ajudar com o seu joia se gostou muito não deixe de se inscrever no canal e claro não deixe de comentar e pedir o seu trio de times tá ok escolha um time que você torce aqui na série A e a gente vai tentar jogar escolha mais dois times de preferência também da série A né mas se você não quiser a gente tenta jogar com o time europeu tá mas é que o problema do Google+, não teve como aí tá fazendo aquele esquema dos joinhas pra tá escolhendo o trio de times né então não sei como é que vai ficar eu vou tentar catar aí times que eu tô jogando pouco com eles e eu vou priorizar esse tipo de comentário mas não deixe aí de interagir aí tá e fica aí meu muito obrigado novamente a gente se encontra claro aí no próximo gameplay eu vou nessa um até mais e falou